Então a gente precisa difundir essas informações, falar, olha, a gente precisa cuidar da saúde, cuidar no nível primário, cuidar, inclusive, atuando na prevenção de novos problemas. E se eu não quero uma recidiva, eu preciso atuar na prevenção, nos fatores de risco. Quais são os fatores de risco que estão me cercando, que estão à minha volta, que eu estou susceptível para eu tentar barrar? E gente, a grande maioria está nas nossas mãos, são hábitos, hábitos de vida, hábitos alimentares, então são coisas que nós podemos fazer, são coisas que nós podemos atuar. E que não é nada assim grandioso, gigantesco, que vai precisar de remédio A, B, C, suplemento caro, é básico, é uma alimentação mais básica. Tem estratégia, né, para quem está com sobrepeso, obesidade, tem estratégia, porque, inclusive, esse tipo de tratamento vai dificultar, dificultar, não quer dizer que vai te engordar. Ai, o tamoxifeno engorda, a nasciosa engorda, não, mas ele vai dificultar o seu metabolismo. E com isso, atrelado a, às vezes, uma alimentação, ainda que é natural, ainda que, você fala assim, ai, já melhorei muito, Carol, mas não consigo perder peso. Então, tem que ter estratégia para botar esse metabolismo para funcionar, porque o tratamento dificulta esse processo, a gente sabe. Então, identificar esses fatores é muito importante.